Se você não está seguro do que você quer, se você tem dúvidas se você quer separar essas duas pessoas mesmo, então nem faz sentido continuar assistindo o vídeo, porque a separação é definitiva e esse casal não vai ficar mais juntos. Então você tem que ter certeza do que você quer. É isso que você quer, então continue assistindo o vídeo se você quer mesmo essas duas pessoas separadas. Deixe seu like, coloque aqui nos comentários a palavra fé e se inscreva no canal porque é muito, muito importante pra gente. Vamos lá! Você vai pegar um pedaço de papel e vai desenhar um boneco, só a cabeça do boneco. Se for uma rival, você desenha uma mulher, né? Aqui, o olho, o nariz e a boca. Se for mulher, né? Rival. Seja pra quem for. Pra assumir da sua vida, vai colocar, ó, o desenho. Um desenho de um caixão, ó, desenho de um caixão. E em cima o nome da pessoa. Não tem o nome da pessoa, então bota fulana de tal. É separação das boas, tá, gente, ó? Vai ser assim, ó. Tá? E aí, você vai pegar... Vai acender uma vela. Um pedacinho de vela. Vai pedir o Exu Caveira. Exu Caveira. Saravé, Exu Caveira. Eu quero que fulana tome o rumo dela e suma da minha vida. Desapareça da vida de... Aí você fala o nome, né? Da pessoa que você quer que suma. Aí você vem, ó, bota a foto em cima de uma colher. E você vai jogar a pimenta. Eu vou jogar só o... O caldo aqui, né? Da pimenta. Ó. E você vai esquentar. Vai esquentar aí, ó. E vai começar a ferver, tá? Essa pimenta. E você vai pedir que essa pessoa suma da vida de vocês. Que ela desapareça. Que ela tome o rumo dela. Que esse não é o caminho dela. Que ela tome outro rumo na vida. Exu Caveira. Toma conta dessa pessoa. Né? Aí o que é que você vai fazer? Lembrando que nada na vida é por acaso, tá bom? Então, gente. Chega de desculpa. Não tem mais como você desculpar. Sua vida tá ruim, tá ruim. Tá ruim porque você não toma uma iniciativa. O universo tá mostrando a você a solução dos seus problemas, tá? Então, tá na hora, sim, de você participar de um trabalho espiritual. Não necessariamente comigo, tá? Mas o universo tá mostrando a você. Eu faço os trabalhos coletivos, os rituais coletivos pra ajudar todo mundo. E todo mundo é muito, muito grato pelo resultado. Então, R$57,00 você participa dos nossos rituais coletivos. Ou seja, pra amarrar, né? Pra amansar alguém. Pra separar. Tá certo? É só chamar aqui no WhatsApp e garantir sua vaga. Mude a sua vida. Só depende de você. Tá certo? E aí, gente, você vem esquentando e dizendo, desapareça, tome nojo. Que você arrume outra pessoa e suma, 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 né? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse papel, né? Com a pimenta. Você pode usar a pimenta, o pozinho da pimenta, né? Pode ser a pimenta, a mesma que eu só usei, o líquidozinho, né? Que solta. E você vai jogar no vaso sanitário e vai dar descarga. E é isso, gente. Tá feito, tá? O resultado é incrível. E essa pessoa vai separar o mais rápido possível da sua vida. Vai sumir da sua vida. Que Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre, sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amados.